SABA Stark EXCLUSIVA DJ Daniel Costa Ela tá muito louca, de lance maconha Tá da doida, passa e perder Chega no vado, ela fica emblazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, nasci no tom, vai subir No caxada, com a cara, desce para a mulher do movimento Desce, desce e hoje, calma o que te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga um bocetinha, presta atenção Valor de avançar para ativar no modo normal Duma pau, duma pau, duma pau, duma pau, duma pau É o DJ Duarte, caralho O DJ Teta é um cara sem limite O DJ Teta é um cara sem limite Você acha que você é bom? Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chega no bar, ela fica embrançada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, toma, subindo Cachareca, cara, desce, bagulha no movimento 10S e hoje que a troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga um bocetinha, presta atenção Valor de avançar para ativar no modo normal Duma pau, duma pau, duma pau, duma pau, duma pau, duma pau Cachareca, cara, desce, bagulha no interruptinho O DJ Teta é um cara sem limite Exclusive The Boss DJ Daniel Costa E todas e todas Eu vou tacando em todas Morre e core no meu coco Na minha mão tu pude lançar Uma mini ponto 40 no bolso Do segurança Tô tacando em várias delas Mas não em todas Se gostou de mim Não gostou de mim Na tropa do mancarado Fecha a cara mesmo Se gostou de mim Não gostou de mim Fazer o que se minha presença Deixa essas cretinas loucas Fazer o que se minha presença Deixa essas cretinas loucas Vem com quem mantém Só não pode gravar beat Sem ser moço na bebê Eu corto o vinho Me valoriza, eu não valho nada Difícil, ela vir me tirar da noitada Pode tentar, não vai arrumar nada Eu menti pra te ver pelada Me valoriza, eu não valho nada Difícil, ela vir me tirar da noitada Pode tentar, não vai arrumar nada Eu menti pra te ver pelada Nossa, a tropa é sem amor É esse carinho Se ela quiser falar, eu dou Vai ser nosso segredinho Tô tacando em várias delas Mas não em todos Se gostou de mim Não gostou de mim Na tropa do mancarado Fecha a cara mesmo Se gostou de mim Não gostou de mim Fazer o que se minha presença Deixa essas cretinas loucas Fazer o que se minha presença Deixa essas cretinas loucas A concorrência que nos desculpe Mas é quem Fala, bata e forte Pouca barina Muita portaria E é pouco sentimento Eu quero o Vieira, mano Outro fala mal Outro paga palma, mano Té, rei Não é gelipe Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Traz o seu boneca Eu te pego, cê me pega Vai ser tipo assim Igual pega-pega Eu brinco com seu boneco E cê brinca com a minha xereca Eu brinco com seu boneco E cê brinca com a minha boneca Tô boneca no meu boneco E cê brinca com a minha xereca Essa clica com a minha xereca Cê brinca com a minha xereca Eu brinco com o seu boneco E cê brinca com a minha xereca Tô boneca no meu boneco Tô garota no meu garota Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Traz o seu boneco pra brincar com a minha boneca Eu te pego, cê me pega Vai ser tipo assim, igual pega-pega Eu brinco com seu boneco e cê brinca com a minha xereca Eu brinco com seu boneco e cê brinca com a minha boneca Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Eu brinco com seu boneco e cê brinca com a minha xereca Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto LB, Tubarão, Falcão Homem de cidade de interior Saba, Sanzão, né? Stark exclusivo DJ Daniel Costa Railucão, o Sanzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Railucão e o Sanzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria Dentro da Railucão Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Railucão Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Railucão LB, Tubarão, Tubarão A aula de cidade de interior Hoje o nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversa de filela e chapéu Railucão e o Sanzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Railucão e o Sanzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria Dentro da Railucão Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Railucão Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Railucão LB, Tubarão, Tubarão E pra você não esquecer É mais um ano ali É o GFDC É o GFDC Exclusive Deboche DJ Daniel Costa Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Da tua sentadinha Vai, vai, sentadinha Da tua sentadinha Tupi, tupi, deda, certo? Da tua sentadinha Vai, vai, sentadinha Bota a mão, tira a mão Bota a mão, tira a mão Que ela bota a mão, tira a mão Batendo no pau Bota a mão, tira a mão Batendo no pau Bota a mão, tira a mão Batendo no pau Vem no pique da favela Vem no pique do pretão Vem no pique da favela Vem no pique do pretão É dois latidão Oh, oh, que ela vai no chão Que ela vai no chão Que ela vai no chão É dois latidão Oh, oh, que ela vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, é dois latidão E ela vai no chão, vem no pique da favela, vem no pique do pratão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Mais uma né, se for falar de ritmada, já sabe né, ah não Dá tua sentadinha vai, vai sentadinha, dá tua sentadinha, dáנו lite, desce andou Dá tua sentadinha vai, vai sentadinha, dá tua sentadinha, dáanni, dube lite, desce andou Dá tua sentadinha Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela E se hoje é FDC, uma foto, uma tela, 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 uma foto, uma tela Diretamente de lado da lama É, ha, ha, ha Pega Novinha, vem aqui, vem aqui, aqui na igreja Sábado Faca 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 No Serrão Stark Esquisito E cara do momento DJ Daniel Costa Você vai vir ou não aqui no Serrão Me dá xeriquinha, então pode brotar e chamar Chama, chama, vai Chamas amiguinha, vem pra igrejinha, vem pra putaria Se tiver estressada, os amigos te aliviam Vem pra igrejinha, vem pra putaria Se tiver estressado, o WS te alivia Ela tá de fuga em pena, madruga de uma forma errada, uma coisa certa Essa piranha perdida, foi achada na favela Já viram costume isso aqui na igrejinha de longe, o WS te ganha Que tu quer cair na teia Do bandido da aranha, da puta que sai, que veste, que sente Moga presença toda semana, é comendo, chata cara Que a nossa tropa avança Balança a buceta quente pra cima, meu espirulaço 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 Você vai vir ou não, aqui no Serral Balança a buceta quente pra cima, meu espirulaço Me dá a xeriquinha, então pode brotar E chama, 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 chama vai Chama as amiguinha Vem pra igrejinha, vem pra putaria Se tiver estressada os amigos te alivia Vem pra igrejinha, vem pra igrejinha Se tiver estressada o WS te alivia Vem pra putaria, vem pra putaria Se tiver estressada o Fabinho te alivia Vem pra putaria, vem pra igrejinha Se tiver estressada o Fabinho te alivia Esse é o WS da igrejinha O Fantasminha Camarada Simplesmente ela é muito gata Totalmente toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando Você vem jogando minha cinturinha Sava Stark Exclusive The Boss DJ Daniel Costa Vem quebrar, vem, vem, vem Vem tu gata Vem, vem te rodar clube Vem, 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 vem Tô sentindo Ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando Você vem jogando minha cinturinha Ela vem quebrando Vem quebrando Vem, vem, vem Vem que, vem que Vem que, vem que Vem que, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Suflemente, ela é muito gata Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando 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 O que modifica o beat É o Manoloche É o Magnife É o Magnife É o Magnife Sava Stark Exclusivo Deboche DJ Daniel Costa Música 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 Como é que é o meu pai tá? 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 Eu te amo, meu amor Eu faço o que você gosta Sabe que é o teu É treinado, é faixa rosa É treinado, é faixa rosa É treinado, é faixa rosa É faixa rosa Toda perfumada, a unha feita pra arranhar Tô de lua e vice É treinado, é faixa rosa É treinado, é faixa rosa Eu tô aqui da evoca e o pesadão do lado Toda brilhando de Pandora que eu deixei forte É treinado, é treinado É treinado, é faixa rosa Aquela contenção, tô toda É treinado, é faixa rosa Mas fecha nessa porra independente, tá? Eu te amo, meu amor Eu faço o que você gosta Sabe que é o terror É treinado, é faixa rosa É bola gostoso chacoalhando essa punga Ela bate, bate, bate E esse é o DJ do palio Novinha vai a loucura Quando ele aperta o play Tu chacoalhando essa punga Ela bate, bate, bate Bate, bate, bate a punga Ela bate, 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 bate Bate, bate a punga Ela bate, 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 bate Bate, bate, bate a punga Ela bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, bate a punga Ela bate, bate Saba, Bagón Stark exclusivo DJ Daniel Costa Ela pede que bate, não bota, bota Transcrição e Legendas Pedro R. Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí DJ Marcão O moleque é Isso, a Globo não mostra A mente paridão nessa porra aí Que o DJ Marcão tá tocando Sava Stark Exclusive Deboche DJ Daniel Costa Ele vai viver novinha Tá ligado, vai, vai Oi, você tá piranha Mentaliza, idealiza Olha só, respira Calma, relaxa Senta com tudo Relaxa, relaxa Senta com tudo Vai, vai Senta com tudo Rebola, rebola, rebola Olha só, respira Calma Senta com tudo Joga lá, respects Joga, Kivolowitz Deboche Joga,gressa Salma Venta Joga, coursa Joga, deer V largar Venta Joga, aside Joga,bonsa Viva O rol Ela quer espregues Desse na risa do chava Essa trava da sorte 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 E você da piranha Mentaliza, idealiza Olha só, respira, calma, relaxa Senta com tudo Relaxa, relaxa Senta com tudo Imagina pais, sentendo tudo Mas rebola, rebola, rebola Respira, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Desse na risa traca Vai Vai Se atraga Ela quer espregues Desse a pinça do chava Ela quer espregues Tinha que ser assim Não tem jeito Olha que bagulho doido Stark Esquisito DJ Daniel Costa Elas perdem com carinho Elas perdem com pressão Elas perdem com carinho Elas perdem com pressão Nunca dói devagarzinho Nunca dói devagarzinho Nunca dói devagarzinho Nunca dói devagarzinho Olha o peito Vai batendo a bunda Sem sair do meu colinho Não deu certo com ninguém Eu não nasci pra ter um namoro Afogando todas as mágoas no baile da roda Se quiser mexer Roda o baile e tudo Quer me encontrar é só rodar o baile e tudo Quer me encontrar é só rodar o baile e tudo Toca as presença VIP Chupa o pó de gostoso Ai que delícia Começa as putas do humor Não deu certo com ninguém Eu não nasci pra ter um namoro Ai que delícia Começa as putas do humor Vai devagarzinho Vai batendo a bunda sem sair do meu colinho Vai batendo a bunda sem sair do meu colinho Vai batendo a bunda sem sair do meu colinho Vai bater na bunda sem sair do meu colinho DJJR, é do trem mais claro Senta no banco e assiste o pai jogar É o Lucas de Paula, porra, tenta copiar Eu quero autobar, eu quero autobar, eu quero autobar Tinha que ser assim, né? Não tem jeito Para que bagulho doido Assim, ó Ai, caralho Só quem sabe vai cantar agora Eu vou tomar no tacador Doçar, curtir, ficar Sava Stark exclusivo DJ Daniel Costa Eu vou tomar no tacador Doçar, curtir, ficar Eu vou tomar no tacador Vem, vem sentando, vem mulher Vai fazendo a posição Vem, vem sentando, vem mulher Vai fazendo a posição Vai fazendo a posição Vai fazendo a posição É sentado bem mulher Vai fazendo a posição Alô Fernanda, alô Thaís Alô Mário, alô Letícia Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina essa bunda linda Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina essa bunda linda Alô Fernanda, alô Thaís Alô Mário, alô Letícia Empina, empina Se exibe pros trafica O jeguinzinho tá presente, pô O carro tá formado Tudo que elas queriam Seu novinho safado DJ Shadim, pô É, diretamente lá Da onde isso acontece, tá ligado? Tu concorda, tá ligado? Oi, 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 oi É o Inverno do Arte Foi empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando que chegou o vendedor de pipoca Tem da doce, tem salgada Você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite mútuo Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosa e com leite mútuo Quero o saque, quero o sacão No saque, quero o sacão É putaria É putaria É o som do Guilherme do Arte Então chama suas amigas É putaria É putaria É o som do Guilherme do Arte Então chama suas amigas E aí, Guilherme do Arte Me derrubar aqui Pronto que vai correr, filha da puta Dá uma beijinha no saco Oi, 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 oi É o Inverno do Arte Foi empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando que chegou O vendedor de pipoca Quem dá doce tem salgada Você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosa e com leite moça Foi empurrando meu carrinho de pipoca E batendo meu sininho anunciando que chegou O vendedor de pipoca Quem dá doce tem salgada Você pode escolher que pipoca quer levar Se você escolher da doce, tem direito a leite moça Bota tudo na tua boca, minha pipoca gostosa e com leite moça É putaria, é putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas É putaria, é putaria É putaria o som do Guilherme Duarte Então chama suas amigas E aí Guilherme Duarte Me derrubar aqui Quando que vai correr, filha da turma É putaria o som do Guilherme Duarte 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 Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro. É putaria com FG, cachorra da CUP, é LIC que tá tocando daquele jeito que você merece. Você quer uma retada do Tom? Toma uma retada do Tom. Eu tu quer porradeiro de leve. Você quer uma retada do Tom? Eu tu quer porradeiro de leve. Você quer uma retada do Tom? Eu tu quer porradeiro de leve. Você quer uma retada do Tom? Eu tu quer porradeiro de leve. Tem que ficar de lado que pega sem dó. Tem que ficar de lado que pega sem dó. E aí E aí, Guilherme, vai aquela música lá. Qual? O barro aqui puxa o bode. Sava Stark Exclusive The Boss. DJ Daniel Costa. O barro aqui puxa o bode. O barro aqui puxa o bode. O barro aqui puxa o bode. A fuma da braba, ela fica muito louca. Ela só quer ir embora no nascer do sol. Vai, desce, tira a roupa, garota. Fica muito louca, patroa do espanhol. Vai, desce, tira a roupa, garota. Fica muito louca, patroa do espanhol. Vai, 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 vai. Fica muito louca, patroa do espanhol. Da caixa d'água ele é guerrilheiro. Passa no baile fumando um balão. Toda piranha já sabe se o vulgo quer engravidar só pra ganhar pensão. Vê com os menor que te pega bolado. No carro o bicho te trata igual puta. Nós é traficante, também assaltante. Estrela na tarde, piloto de fuga. Vê com os menor que te pega bolado. No carro o bicho te trata igual puta. Nós é traficante, também assaltante. Estrela na tarde, piloto de fuga. Puxa o bicho, puxa o bicho, puxa o bicho. Vai, 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 vai. Pode ficar à vontade que essa é a tropa do espanhol. Rupa a rua que puxa o bicho. Rupa a rua que puxa o bicho. Rupa a rua que puxa o bicho. Na fuma da braba ela fica muito louca. Ela só quer ir embora no nascer do sol. Vai, desce, tira a roupa, garota. Fica muito louca, patroa do espanhol. Vai, desce, tira a roupa, garota. Da caixa d'água ele é guerrilheiro Passa no baile fumando um balão Toda piranha já sabe se o vulgo quer engravidar só pra ganhar pensão Vê com os menor que te pega bolado Nunca o bicho te trata igual puta Nós é traficante, também assaltante Estelho, natal e piloto de fuga Vê com os menor que te pega bolado Nunca o bicho te trata igual puta Nós é traficante, também assaltante Estelho, natal e piloto de fuga Puxo, 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 puxo Pode, 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 pode Pode fazer a vontade que esse é troco espalhado Sábado, não, vai, toma, vai Stark exclusivo DJ Daniel Costa Toma, vai, toma, vai, toma Empina aí, vai vai, rebola, rebola vem Joga a bunda pra mim e pôs quebrada também Mas o que as mulheres querem é o DJ que é pro shit, pro shit, pro shit, pro shit, pro shit todo Mais o que as mulheres querem é o DJ que é pro shit, pro shit, pro shit, pro x Roça, roça no amigo da boca Roça, roça nos amigo Enscraxereca quando ver o parafal Roça, então roça nos amigo da boca Ouça, ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos E aí DJL, solta o mandelão, caralho Toma, vai, toma, vai Não é Hollywood, mas é o sucesso Hoje ela me acordou com mensagem de bom dia Perguntando se eu tava no seto da igrejinha Ela quer brotar de mototark, sabe que o binô sobe Pra piar na tretinha, ela que faz todo corre Ela quer brotar, mas sem amor Sabe que eu sou bandido Ela quer brotar, mas sem amor Sabe que eu sou bandido Eu quero isso, isso, isso daqui contigo Eu quero isso, isso, isso Isso daqui contigo eu quero isso, isso, isso daqui contigo eu quero isso, isso, isso daqui contigo eu quero isso, isso, isso daqui contigo eu quero 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 isso, isso O jeito que ela senta, não consigo parar Ela gosta do que suca Pé de tapão do WS Com esse rabão Gasta o meu skate e movimenta Menina foguenta Tá muito bom Que movimenta Menina foguenta Tá muito bom Chinelinha, bermudão Lacostado de copão na mão Cheirosão, bonitão Mais de mil no misunão No baile do serrão Eu e minha clã tá de pentão Elas da condição Me olhando e jogando o botão Tão bem na movimentação Encosta aqui no menino Menina foguenta Caralho, hoje o serrão tá lindo Tá muito bom Caralho, hoje o serrão tá lindo Caralho, hoje o serrão tá lindo Bermuda, tectel Fone, caracal na orelha Cabelo platinado Esqui na sobrancelha Aqualand no pulso Braço todo lacrado Passada de bandida Cara do equado Tecloque na cintura No toque do Corolla Hoje tu vai sentar Pros bandido que marola Hoje tu vai sentar Pros bandido que marola Ai, seu cu de apito Tá achando que peru de cachorro é batom? Não Essa é a da Lama Produções Traição é traição Romance é romance Saba Stark exclusivo DJ Daniel Costa Amor é amor e o laço é o lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Se você fica cansada você desce e para um pouco Fica uma, fica uma, fica uma vez Fica uma, fica de novo Se você fica cansada você desce e para um pouco Fica uma, fica uma vez Esse é o DJ Nando Barbosa Comendo a minha e a sua chota Então toma, vai tomar Fica de quarto na posição de ataque Deixa o papai botar Toma, toma, vai tomar Toma, ele pica, ele toma Toma, ele pica da pé, pé, pé Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Esse é o Nando Barbosa Sucesso com a mulherada Você é o DJ Nando Barbosa Amor é brabo Na sopa Não conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar Vai ter que mamar Daniel Costa Olha piranha, eu sei o que tu quer Olha safada, eu sei o que tu gosta Os amigos te pegam bolado Te pega com jeito E fura a tua chota Então cai, cai na piroca Então cai, cai na piroca Vai safada, cai pra treta Que hoje vai sentar pra treta Que hoje vai sentar pra tropa Vai safada, cai pra treta E as novinha vai mandar Vai safada, vai safada Vai safada, vai safada Vai safada, cai pra treta Vai safada, cai na piroca Que você usa o preto de costas, tem dois aninhos Naquele pique começa a dançar Naquele pique começa a dançar Naquele pique começa a dançar Se o vidro fume pra novinha mamãe Paz nasceu vidro fume pra novinha mamãe Paz Acho que aquele ódio todo era saudade disfarçada Mó TBTzão, tô sentando na minha vara Mó TBTzão, tô sentando na minha vara No... credo Mal apagou a luz, ela sentou no pau direto Todo marinho No... credo Mal apagou a luz, ela sentou no pau direto Todo marinho Todo marinho Todo marinho Todo marinho Tava querendo rever esse teu pacotão Então... Tão... 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 Saba Stark Exclusive DJ Daniel Costa Música 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 Na rua da água, botando o fuzil Me mama no bem, tô um pouco distante Sex faz, tô na onda do crank Tipo Hollywood Música 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 Se controla a vida, vem por cima E não será que eu toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima E não será que eu vai, tipo Hollywood Música 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 Terminei com a minha mina Ela tava errada Cheia de neurose Música 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 Que eu tô fudendo de segunda domingo Que eu tô fudendo de segunda domingo Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já faz uns dias que eu ando perdido Quer me achar é só procurar no mundo Que eu tô fudendo de segunda domingo Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me achar é só procurar no mundo Que eu tô fudendo de segunda domingo Eu tô fudendo de segunda domingo Vou fudendo pra caralho até meu pau da game Vou fudendo pra caralho até meu pau da game Vou fudendo pra caralho até meu pau da game Fudendo pra caralho até meu pau da game Se eu fosse o técnico da seleção eu convocaria esse cara aí DJ TH do primeiro, camisa 10 da putaria Eu sabia que o DJ Summer lançava putaria pelas mexer a bunda Lança pra ela e Summer Eu tô fudendo pra caralho até meu pau da game E aí Eu vou fudendo pra caralho até meu pau da game A CIDADE NO BRASIL E aí, o vai em cara, seu bosta? E aí, psiu, você? É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. E aí, psiu, você? E aí, psiu, você? É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. E aí, psiu, você? 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 Chupa concorrência 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 Eu sou um confarrão Atenção, atenção Atenção, atenção Pofão, farrão Pofão, farrão Negra pra sair Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, muito obrigado Solta o grave com agudo, bota a chapa pra esquentar, vamos ver quem bate mais aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som batidão, o grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui são porrada, qualidade de montão, tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão, o bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão, olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão, o que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachadução, vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Solta o grave com o agudo, bota a chapa pra esquentar, vamos ver quem bate mais aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som batidão, o grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui são porrada, qualidade de montão, tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão, o bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe, parecia um caldeirão Olhando lá de longe, parecia um caldeirão O que? É o caldeirão, o que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachadução, vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Obrigado.